é o seguinte gente a gente está aqui hoje a gente vai ver se tem batata se tiver batata a gente vai arrancar um pouco né e vocês vão assistir aí de pouco a pouco vendo né João da bagaceira vocês vão assistindo aí para ver se tem batata ou não que Deus abençoe cada um de vocês que estão no canal de João da bagaceira e sua turma muito obrigado de coração a gente vai começar por aqui de bagacinho e olha sem batata né é só se essa aqui é e aí ó batata aqui meu pessoal ó nessa aqui não tinha não ó 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 O que é batata grana fina? Só encontrei uma nesta cova. O que é batata grana fina? 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 Esse ano deu fraquinha a batata. Essa daqui é a farmosa batata diota. Fraquinha fininha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL